Oi, povo! Sumidinha, né? Peguei um voo de madrugada saindo de Fortaleza pro Rio. Vou dizer, olha, dona Nicole Boss, olha, você me aguarde, viu? E você, amor? Água da beleza, querida, olha. E aí, dona Nicole Boss, casa hoje... Ah, na realidade, a racha já tava casada, né? Hoje é a festa, que festa! E os padrinhos, rapaz, você fez... Minha amiga! Minha gente, vocês não têm ideia! Estávamos indo, né, ao encontro de Nicole, que eu vou fazer a make e tal. Aí eu tava passando aqui, tranquilamente, com meu Uber. Meu amigo ficou assustado. Aí a polícia encosta, 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 encosta. Encostamos, muito educados, mandando descer o carro. Eu e Caio abriram minha bolsa. Foi barco mesmo, bebê. Olha, eu juro a vocês que foi uma sensação, assim, porque isso nunca tinha acontecido, né? Eu tinha pulado, se fosse um assalto. Meu Deus! Jogaram a senhora lá do rio. Mas eles foram gentis, me reconheceram. Respeitaram muito. Foram incríveis, ó. Olha a outra madrinha, Nátia! Meu amor! Quer beleza? Então toma! Sabe que esse é meu penteado favorito, né? É, sério. Olha aqui, olha. Você é grave. Você é grave. Não, isso era verdade. A gente filmou, mas até filmou. De quê? Foi. Filmou o quê? Que se fosse minha mãe, só uma salveira, tinha mandado todo mundo pra foda que parei. Não... Olha, gente, que coisa linda que a Miss Rosé mandou pra mim. Ô, gente, amei. Ei, são graves as coisas. Olha isso. Super amei. Vou usar, tá? Gente, eu já tô pronta. E aí, como eu sou dessas, eu vim ver a noiva. Ai, meu Deus. E aí, tá linda. Que linda. Que linda. A mulher mais iluminada. Ô, Nicole. Essa da minha cerimônia, essa é minha madrinha. Vou cantar. Tudo pronto? Tudo pronto, motora? Ó, gente, coisa linda que a Blindaco mandou pra mim. Vamos embora que hoje é um dia especial. Viu? Obrigada, turma da Blindaco. E aí, tá linda que a Blindaco mandou pra mim. Por isso, nós vamos acompanhá-los. A nossa amizade, a nossa amizade, a nossa amizade. E unidos a eles, nós ouviremos o que também já falava aqui hoje, o que eles têm, para nos ver de novo. E depois, juntamente, nós se vê. E aí, tá linda que a Blindaco mandou pra mim. E aí, tá linda que a Blindaco mandou pra mim. incrível e feliz de estar aqui hoje vai ser em máxima proponial de Nicola nasceu obrigada, viu, por esse eu tô de imagina desce aí pra mim vem mexendo assim hip hop, samba, fang vem, me envolve me sente respira me encerra quem é a chacrete mais linda, eterna a mais maravilhosa Rita quem é a cantora Deus te abençoe, viu você continua essa mulher iluminada, viu